Eu chamo ela de Maria do Nils, a Maria Fontes. Essa Maria aqui é uma das grandes responsáveis por essas meninas de empreendedora aqui na cidade. Maria, você trabalha hoje com quantas meninas? Nós somos 1165 mulheres. Repita. 1165 mulheres. Caramba, rapaz. Você é fraca na menina. Eu tenho, desde o coração, muito orgulho do que eu faço. Eu amo cada uma delas de um jeito especial. É, amor demais. Para mim, minhas revendedoras não são revendedoras, são amigas. E eu gosto de transformar vidas. E quando eu consigo transformar a vida de uma revendedora, eu fico feliz. Como a Adriana, que está sempre ao meu lado. Como essa que chegou aqui e já veio fazer um rolo. Se eu não vou nem ficar, não vou nem ficar, mas já veio fazer um rolo. Como a Regina, que está sempre do meu lado. A Lu, que não pode comparecer, mas às vezes fica presente. Então, assim, todas elas, a Regina, que está sentada ali, todas elas, para mim, são especiais. A Dona Geri, os alunos. Se você sair, a Eliane, todas elas são especiais. E com certeza, para elas, para você também, é muito especial, viu? Eu amo elas como elas fossem da minha família. Para mim, elas são da minha família. Como é que a gente acha, Mari?